Bom dia, queria agradecer a presença de todos aqui, eu acho que essa foi a disputa de Sam daquilo que as pessoas que foram responsáveis durante o primeiro dia, que foram jurados, que caminharam conosco até hoje e hoje, infelizmente, dos três nós tínhamos que escolher um, quem dera que a gente pudesse escolher os três mas não é possível, e a escolha do hino da Maneiro para o Carnaval de 2016 é o samba número 3 de Alemão Quem me chamou? Não é possível, eu sou a menina de olhar, ou não né? O que te deu! Quem me chamou? Eu sou a menina de olhar, ou não né? Eu sou a menina de olhar, ou não né? A gente vai chorir na dor e vira, vai, vai, vai Será a maior tempestade, a sua força de imbade O meu Deus sofre a anunciar, vai, vai E quebra-te a minha fé, no ano a terra nos aché E o que vira o grupo que ia descer, oxalá, xalá, xalá, papabá O minha dama é proteção da minha, é poder um rosa e o dia E o que vira o grupo que ia descer, não vai, 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 vai O meu Deus sofre o amor, o meu Deus sofre o amor O meu Deus sofre o amor, o meu Deus sofre o amor É o que vira o meu Deus sofre o amor, o meu Deus sofre o amor Que a manhã vai passar, vai, 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 vai O meu Deus sofre o amor, o meu Deus sofre o amor, o meu Deus sofre o amor Abertura, o Abertura, o Leandro Pou, Claudio Romilhão, faz assim.